Música Bom, eu vi uma dessa hoje, eu adorei. Uma fusquinha, ele põe assim atrás do carro. O meu tá pago, o que você tá rindo? Não é, pelo menos o meu tá pago, né? Gente, obrigado pelo carinho aqui, tá bombando. Ai, esse Beto de... Eu não vou conseguir passar a transformação hoje não, viu? Nossa, vai ficar mais uma, hein? Essa tinha que passar, hein? Porque eu tenho outra pra semana que vem já. Eu tenho mais de uma transformação aqui, ó. Doutora, você tá linda, adoro o seu programa. Sou uma pessoa, não entendi. Ah, tá falando que o casamento não tá bom. Cadê o Beto, gente? Tá falando que o casamento não tá bom aí, não é comigo. É o Beto que tem que falar. O pessoal tá mandando aqui, ó. Queria saber se eu tenho esperança de arrumar emprego. Gente, todo mundo tá mandando de arrumar emprego. Jesus amado. O emprego tá feio. Gente, chama um cantor que não para de falar mais que a véia do Rio. Parece o homem do periquito. Só fala... Põe ele com aquele homem do... Põe o moço do periquito aí que chama o namorado. Põe o tom do lado dele. Mas põe ele de periquito do outro lado. De papagaio. Aí vem o outro, no outro lugar de cenografia. Também igual papagaio. Isso que é tudo conversar. Aí vem o outro que é psico, que é põe a ordem e já vira desordem no meu programa. E acha que eu tenho que ficar quieta. Ia põe a ordem, gente. Aí eu fico nervosa, gente. Eu não dou conta. Aí vai falar que eu sou o maior educado, tá vendo? Volta do programa, eles estão lá. Titi, tititi, tititi, falando de... Falando nada. Vocês assistam a casa da mãe Joana? Minha mãe Rita. Ah, não, gente. Programa sério isso aqui. O que que é isso? Tá bombando aqui, ó. Você tá linda. Obrigado, Vera. Boa noite. Sou. Tem muita gente perguntando, Beto, de emprego. Mas essa aqui, ó. 19 do 11, 67. 19 do 11, 67. O namorinho dela, namorido, não sei se é casado. Entendi. 11 do 11, de 69. Não, namorido significa o marido que ainda é namorado. Namorado, marido. Brigamos muito. Qual vai ser o final de tudo isso, ela fala. Beijo, doutora, te admira. Tchau, você me enlou. Quantos anos de casado, Rita? Então, ela só fala que namorido, só fala que briga muito. Então. Mas tá junto. Tá. Né? Casal, quando tá brigando, tá bom. O problema é que quando cada um senta numa beira do sofá e assiste a mesma televisão, daqui a pouco um olha pro outro e fala assim. O que que ele falou mesmo? Ele falou assim. Não sei, não tava prestando atenção. Quer dizer, não tá nem na sala ele tá. Enquanto tá brigando, tá bom, não tá ruim não. Até porque ela não tem nada pra reclamar desse marido. Tá? Ela não tem, ela é chata, ela é cri-cri, ela é exigente. E pode ligar pra mim, ó, 3637-6250. Liga e fala, mentiroso. Pode ligar. Ó, eu tenho outra solução, hein? Você tá sofrendo de amor, baixa o CD, tombaratela.com.br, abre uma cervejinha, ó. Vamos ouvir as modas sertanejas lá também, que ajuda pra caramba isso aí, ó. Acabar de sofrer. Moda sertaneja começa na cervejinha, acaba em quatro penas. O que é perna? Perna. Ela não entendeu. Acaba em quatro pernas. Você tem que explicar pra Rita as cartas, é que ela não entendeu. Ah, sim, doutora Rita. Abre as cartas pra ela. É quando você olha. É quando você olha. Não tem a cabeça poluída. É quando você olha pelos pezinhos e tá assim, ó. Aí tá bonitinho. Como vocês são, viu? Não é, não. Ó, quero fazer uma pergunta também. A Rafaela, 26 do 4 de 9 e 1. Isso tem briga envolvida e feio, ó, aqui, ó. Vai dar certo o relacionamento? Não, não vai. Ixi, Rafaela. Vaza. Ó, aqui, ó. Ó o tamanho do chico que pulou sozinho. Vaza, vaza, vaza. Tô até travando a bochecha aqui. Assisto sempre... Pera aí. Oi, doutora, adoro o seu programa, assisto sempre. Eu e minha mãe, quando puder mandar um arraio, sou a Gabi. Minha mãe é de Pontal, Cândia, distrito de Pontal. Beijo. Vamos lá, até Cândia, ó. Eu passo sempre ali por Cândia. Por Cândia, né? Pela entrada de Cândia, quando eu vou pra Morro Mudo. Cândia, Cruz das Pós, Pitangueiras e Bitiuva. Que legal esse carinho todo. Grande audiência. Brigadaça aí pro nosso programa. Doutora, parabéns pelo programa, você tá linda. Eu mando um abraço pro meu soco, Carlão. Abraço, Carlão. A sogra Maria e pra minha esposa, Marília. Brigada, Serra. Brigada. Olha aqui o Tiago, meu Deus. Carolina, 23 do 7,92. Tudo financeiro, eles querem saber. E o Tiago também. Carolina, 92, financeiro. Imagina a Carolina que não quer trabalhar direito. Ela entrou no emprego aí, fez a maior besteira lá. Não teve responsabilidade, dançou. Carolina, presta atenção. Emprego não tá fácil pra ninguém. Quando você conseguir um, valorize o que você tem. Não adianta ficar. Entrou no emprego pra falar mal? Pra dizer que ganha pouco? Pra dizer que não é reconhecida? Não tá satisfeita? Sai. Não fala mal. Sai fora e para de falar mal dos outros, gente. Tem mania de falar, pô, a culpa é dos outros, né? Culpa é do patrão. Vai trabalhar. Patrão nenhum é bom. Trabalha com quem você combina. Tchau. Patrão nenhum é bom. Ó, você tá linda todo dia, Milena Oliveira. Obrigada, Milena. Beijo. Se patrão fosse bom, seria sócio. Não, gente. Do céu. Ixi, ela falou... Ó, tem uma aqui que respondeu. KKKK, é verdade. Doutora, boa noite. Gostaria de saber se consigo engravidar. Olha, isso é legal, hein? Josiane. 12 de março de 89. Olha, essa moça, ela já teve, inclusive, um ameaço de gravidez e perdeu, tá? Porque, na realidade, ela precisa fazer um tratamento clínico. Não é espiritual, não é nada não, tá? É o seu organismo que não está segurando o óvulo ou o feto. Entendeu? Você vive uma vida bastante tumultuada, você é extremamente nervosa, extremamente estressada, tá? E, às vezes... Deixa eu só confirmar uma coisa. Só na cachaça. Grande parte, grande parte das vezes que a mulher não engravida, está exatamente na ansiedade que ela tem de engravidar. A ansiedade é tão grande que ela não consegue segurar o óvulo, né? Na realidade, ela engravida, mas não segura, né? Só que, por não segurar, obviamente, a menstruação vem e ela diz, não, não consegui engravidar, não consegui engravidar. Então, por favor, quer bater um papo? Vamos bater um papo, porque tem fatos da sua vida aí dos 17, 18 anos, que contribuíram bastante para essa ansiedade não permitir você engravidar, emprenhar, embuchar. Vixe, Maria, mãe do céu, Maria de Nazaré, sou separada, vou arrumar um novo amor? É, basta querer, né? Espera aí, deixa eu te falar a data, 23 do 11,65. Posso falar? De boa. Calma, machuca, não. Não vou machucar. Então vai. Ela pode procurar um novo amor, só que nos lugares que ela está procurando um novo amor, ela não vai achar. Ela vai achar quem queira brincar com o sentimento dela. Vixe, Maria. Oi, doutora, sou casada há 10 anos e até agora não engravidei. Nossa, 7 do 11 de meia, 8. Outra escorpiana. Não, aí tem problema de ordem genética e é do marido. Não precisa ver se ele também quer fazer o exame, né? Como não tem marido? Não. Leia a pergunta de novo. Ela é casada há 10 anos e não consegue engravidar. Ela é casada. Se é casada, tem marido. O problema é genético e é do marido. Então... Precisa ver se ele quer fazer o exame, né? Porque tem muito homem aí que acha que é mais fácil empurrar o problema para as costas da mulher e não quer ir lá fazer o espermograma, né? Ah, meu Deus. Ó, gente, é sério. Posso falar? Deixa eu falar uma coisinha aqui, doutora. Vou falar. É o seguinte. Aqui, as respostas, elas são bem sucintas, elas são bem curtas, até porque é o número de gente que faz perguntas. Então, tem muitos casos, por exemplo, os casos de gravidez, os casos de relacionamento afetivo, que já existe um casamento e existem brigas, existem conflitos de casais. O mais fácil é você procurar ajuda numa terapia holística, sim. Se você gosta disso, procura. Não precisa ser o Beto Júnior em Ribeirão Preto. Tem vários profissionais dessa área espalhados por aí. Só procura uma pessoa que seja firme no que faz, seja profissional, tenha estudado, tenha credencial, entendeu? Mas vai atrás de ajuda, gente. Às vezes o problema é desse tamanhozinho e você vive anos com o problema aí, engavetando o problema, embuchando, porque geralmente as pessoas que têm problema, ó, guardam tudo no abdômen. Vão inchando, 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 inchando. Aí você já não arruma, namorado, já não vive bem. Bonitinho, imagina, né? Dilatada. Aí o negócio fica feio. Bom, nós estouramos aqui, eu tenho que ir embora. Tom, quero agradecer aí você, obrigada aí. Eu que agradeço, obrigado. Lembrando que a galera quiser baixar o CD Novo Acústico aí, ó, tomaratela.com.br, baixa lá, é de graça. Sucessão pra você. Obrigado. Murilo, obrigada aí mais uma vez, até uma próxima, obrigado pra você e sucesso também pra você na sua carreira aí. Obrigado. Betão. Diga. Te vejo daqui quanto tempo? Quando você quiser. Então, em breve, Beto, volta, porque tá cheio de perguntas, a gente vai continuar esse assunto, que bomba muito. Obrigada. Posso levantar aqui? Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Espero você quinta-feira que vem. Já vou deixar um programa, é feriadão, mas vou deixar um programa prontaço pra você. Cheio de coisa nova, gostosa. Uma gravação lá no Vila Mix, com todos os artistas aí, DVD, na composição, gravação especial do Hospital de Câncer de Barretos. Beijo carinhoso, obrigado pelo carinho, obrigada pela audiência. Não pode ser transformação, semana que vem tem a transformação, tem receita, tem muito mais. Beijo. Carinhoso, fiquem com Deus e obrigado. Tom, como você? A música que não sai da sua cabeça, que é a nova de trabalho, chama Larguei, assim ó. Só na cachaça, só na zoeira, com a mulherada pegação a noite inteira. Eu fico ruim, tô ruim, tô muito ruim, mas não foi por você, não foi por você, confesso, sofri. E não entendi o motivo da separação, me deixando tão só. Só na cachaça, só na zoeira, com a mulherada pegação a noite inteira. Eu fico ruim, tô ruim, tô muito ruim, mas não foi por você, foi tanto beber.